Música No final do ano passado a gente mostrou aqui no Jornal da Ilha os conselhos de uma terapeuta sobre como atingir os objetivos em 2019 Passados seis meses a gente se pergunta Consegui realizar algum sonho? E se a resposta ainda for não, é hora de rever os planos Eles planejaram e realizaram o que gostariam para 2019 O casamento saiu e a vida profissional também avançou A gente mentaliza muitas coisas, mas o que eu atingi foi um bom emprego que eu mentalizei muito na virada do ano e o meu casamento que aconteceu agora faz uma semana Eu sou basicamente puro planejamento minha vida inteira até quando a gente começou a namorar a gente sempre teve isso, todos os planos que a gente traçou a gente busca sempre ter um planejamento antes mesmo de acontecer Para quem ficou com inveja do casal porque tentou mas ainda não conseguiu ver os projetos realizados a terapeuta integrativa Ariana Borges dá um conselho É hora de avaliar os seus pensamentos Crenças de autossabotagem são muito comuns Às vezes as pessoas ficam reclamando de si mesmas Uma maneira de observar as suas crenças de autossabotagem é ver se você fala mal de você Por exemplo, se você fica dizendo que você é burro, que você é feio ou que você não consegue, ou que não é possível Ou se você fica dizendo que você vai tentar Aí você tem muito um sonho, quer muito aquilo Aí você faz, ah, eu vou tentar Gente, você faz isso, para com isso, recua e diz, eu vou conseguir Ariana trabalha com a ferramenta Teta Healing que se baseia na física quântica e oferece ajuda para quem quer se sentir pronto para alcançar os seus objetivos Teta Healing é uma técnica da física quântica que ajuda você a substituir crenças que limitam a sua vida Uma coisa muito interessante é que todos nós ou muitas pessoas têm o vício na frustração Então às vezes a gente planeja uma coisa e não faz E aí depois a gente fica remoendo Ah, não fiz tal coisa, não fiz tal coisa, não fiz tal coisa Para de remoer Olha para as ações que você pode ter O que você quer fazer, como você quer fazer E à medida que você vai topicalizando o que você quer fazer e como Você vai elencando as prioridades O que é prioridade, o que depende de outras coisas E você vai começando a se perguntar Como posso colocar isso em prática? Como posso criar as possibilidades para que isso aconteça? Essas perguntas, elas são bem mágicas E vão conectar você e o seu subconsciente Em abrir as oportunidades para isso Por fim, é preciso investigar como estão os seus próprios sentimentos Segundo a terapeuta, guardar rancor É uma atitude que atrapalha a prosperidade Uma técnica muito boa é você fazer o ponopono Você escutar o outro Perceber aquele processo Mas você está centrado no seu processo Na sua história E aí você pode fazer o ponopono Que é uma técnica muito massa Que fala sobre o perdão Eu sinto muito, me desculpe, muito obrigada Eu te amo e sou grato Você pode fazer isso bastante para aquela pessoa Você pode fazer isso bastante para você Mas se manter focado em quem você é E no que você quer Gustavo concorda E até já faz planos para o segundo semestre Sim, principalmente com as pessoas Que de repente acabam podendo magoar Algumas atitudes que a gente às vezes encontra Mas é deixar para lá Cada um consegue viver a sua própria vida Às vezes a pessoa em si Ou você também não está no dia bom Mas tem que deixar para lá E viver o seu bem mesmo E buscar o seu objetivo E algumas metas profissionais também Como a abertura de uma nova empresa E trabalhar um pouco menos Viver um pouco mais a vida Música Música Legenda Adriana Zanotto